É o bem fina arte na voz Então pega a visão Lembra daquela menina que me discriminou Ela me ligou, disse que eu tô muito ausente Se não quis no passado, não vai me ter no presente Então pega a visão e logo se liga Não quero mais você, mas sem suas amigas Para de lorota, não te quero mais Antes eu corria, agora você que corre atrás Para de lorota, não te quero mais Antes eu corria, agora você que corre atrás Que corre atrás Que corre atrás É o bem fina arte na voz Hoje a vida mudou E olha como que é Não me quis a pé, não vai me ter de santa fé Agora minha vida mudou E vai ser assim diante Me feia só desarrumada Agora vai ver Hoje a vida mudou E olha como que é Não me quis a pé, não vai me ter de santa fé Agora minha vida mudou E vai ser assim diante Me feia só desarrumada Agora vai ver Não me quis a pé, não vai me ter de santa fé Eu bem fina arte na voz Eu bem fina arte na voz Não me quis a pé, não vai me ter de santa fé Não me quis a pé, não vai me ter de santa fé Hoje a vida mudou E vai ser assim diante Me feia só desarrumada Agora vai ver Hoje a vida mudou E olha como que é